Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Me chamo Fernanda. O vídeo de hoje é sobre uma moça que eu atendi essa madrugada no Instagram. Ela perguntou para mim se poderia me contar a história dela. Lógico, todo mundo que chega para mim pergunta se pode contar. Eu nunca vou dizer que não, vou ouvir a história com atenção e responder tudo o que me for perguntado. E no decorrer dessa conversa, ela expõe que teve saliências virtuais com ele. E ela disse que após a saliência, ele ficou muito mais carinhoso e atencioso com ela. E aí eu fiquei muito chocada. Eu não sei até que ponto a pessoa acredita mesmo nisso, até que ponto a pessoa quer acreditar nisso, ou até que ponto a pessoa está se iludindo com isso, de modo geral. Eu vou dizer para vocês, gente, que quando a gente pensa que depois da saliência, o rapaz ficou mais carinhoso, depois que a experiência da saliência, ela revigorou o relacionamento de vocês, eu acho que há uma grande inversão de valores nisso tudo. Porque ou você está tendo um relacionamento virtual com um rapaz de uma cultura teoricamente machista, ou não combina. Não adianta dizer que ele ficou muito mais romântico, porque dentro de uma cultura machista, você não tem um romantismo na mulher se expondo. A mulher se expondo de alguma forma, independente do motivo, do carinho que ela sinta, independente das razões ocidentais que ela tenha, isso para ele não está vinculado com amor, com carinho, com tudo isso. O que me parece muito, que quando uma pessoa melhora com você, a partir do momento que você propõe uma saliência, ou que você aceita, é que a pessoa está animada com aquela situação que está acontecendo entre vocês. Não necessariamente que aquilo vai se refletir a médio e longo prazo, ou porque ele vai se casar com você mediante isso. Eu já falei para vocês em um vídeo recente, que nem no Brasil, que aliás, que nem aqui, que é um país islâmico, que um filho segura uma pessoa que não quer estar casada. Se você não quer estar casado, não vai ser um filho que vai segurar a relação, tal qual no Brasil também não seguraria. Imagine essa aliência virtual, que é uma coisa feita com uma pessoa que não se conhece, de um país que nunca se pisou, e que provavelmente a chance da pessoa pisar nele é mínima. E aí ela diz, ah, ele está dizendo que vai vir me conhecer, me parece que ele é professor, ele vai vir me conhecer agora em janeiro. Gente, é óbvio que se ele vai te conhecer aí em janeiro, você tem que estar vendo passos disso, pelo menos o visto na mão ele já tem que ter. Ah, ele não entrou com pedido de visto, ele não vai te ver em janeiro. Gente, presta atenção, é o que eu já disse para vocês em um outro vídeo, até que eu gravei com essa mesma blusa, porque é o mesmo dia, no mês passado, que não é tudo que as pessoas falam que vocês vão dizer amém, tá? E outra coisa, gente, o fato dele ter melhorado com você depois da saliência, isso aí não significa nada, não significa que ele te ama, tá? Mesmo que ele diga que te ama, não significa que isso aí é um relacionamento que está fixo, tá? Significa nada. O que significa? Que você só vai saber o caráter e a indoridade dele, muito provavelmente, quando o relacionamento de vocês terminarem, e você fala, ah, eu não quero mais. Aí você vai ver, você vai ver, por exemplo, print de fotos que você não sabia que existia, você vai ver vídeo que você não sabia que existia, até lá não se iluda, tá? Presta bem atenção, gente. Tá ficando repetitivo, parece que nos últimos dias eu só faço vídeo voltado para a saliência virtual. Eu tenho feito muitos vídeos, porque parece que quando a gente mais fala do assunto, da importância de não se praticar tais atos, para não ficar na mão de terceiros, não ficar se sujeitando a nenhum tipo de golpe financeiro, chantagem emocional, é grande, mas as pessoas elas não percebem. Elas acham que é uma brincadeira, talvez para adquirir likes. Gente, já passou da hora de vocês se conscientizarem de uma maneira definitiva sobre essa questão da saliência virtual, tá? Porque não é possível que vocês vão esperar que a pessoa te arranque todo o dinheiro que você não tem, ou que exponha suas fotos para todos os seus colegas de trabalho e familiares, tá? Isso é muito sério. Bom, vou ficando por aqui, breve mais um vídeo. Por hoje é só, fiquem com Deus. Filiamena, salam aleikum. Bye, bye.